Because I can't wait a little bit longer And I can be a little bit stronger I know that things won't be the same But I'm willing to take the blame Because I don't want to be without you Dead, dead Dead, dead Dead, dead Dead, dead Dead, dead 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 Aqui, N aqui, o Baldwin aqui, o Coriander que já se afastou bastante, isso é bom. Acra aqui para ter linha de view, portanto o Coriander tem 4 de alcance no seu feitiço de puxão. Volta o N, deixa-me pensar o N aqui. Se eu jogar a seguir eu fiz tudo ali. Deixa-me meter aqui, ele não consegue puxar. Acho eu que não consegue puxar, deixa-me ver. Não, não tem alcance. Não tem alcance, ao que parece, eu não reparei se... Depois só tenho o feitiço de... Ok, isto é bom, porque assim eu já vou mandar esta arachna para os quintos. Os quintos. Os quintos. Espasiado já em tirar aqui PMs. Ok, parece-me bem aqui, aquela ali não fez muita coisa. What? Como é que este atacou? Enfim. Não sei. Dar boost. E vou passar daqui. Portanto o Heliotrop e o... Isto não é muito bom. Quer dizer, por acaso não é mau. Porque eu vou conseguir empurrar. E aquele que tenha a passagem bloqueada, o que não é nada mau. Menos 3. Vou tirar PM desta gente toda. Aqui assim. What? Não tirei PM, LOL. É para rir isto, não é? Esqueci-me de tirar o alcance dele, porra. Ai ai ai, este aqui já está a brincar demasiado. Vamos começar a bater. Vamos ver. Temos que eliminar já este. Portanto, vamos... A crack vai, a função dela é tirar PM. Tirar alcance também deste. Ok. Só que a tirada de PM parece que não... Ah, para lá ver aqui não. Vamos ficar aqui. Full up, se tiver que dar com este. Se calhar mais um. E daí não. E daí não. Estou com os ídolos. Ou não. Espera, eu estou com os ídolos, não estou? Estou. Está ali o Ultrano. Por acaso agora deu-me grande assusto, que eu não sei se estava com os ídolos ou não. Se eu for aqui não há problema, estamos bem. Fisto. Vejo que este vai os ídolos. A gente pode... Ok Esta merda, a banda está a levar um dano no cara a essas mãos Não consegue fazer nada Vou empurrar este Podia ter feito depois Faz mal Para já se este morrer já é uma boa coisa Peraí que eu tenho que fazer duas coisas Tenho que liberar a linha de view Vou M tirar PM ao alcance Se calhar vou fugir aqui com o panda O fistulor joga Ok, o Zuval vai fazer escudo Sobretudo no panda, que o panda está com muitíssimo pouca vida Vamos dar escudo em quem não ouve o escudo Ficar aqui, o que é que ocorre? Ficarmos bem Ok, perfeito, aquele voltou para trás, isso é ótimo Vamos tirar alcance do fistulor Ele agora só tem um de alcance na diagonal Tirar da dramanita E tirar do merulete Se ele avançar não será mau, acho que vamos fazer uma ambição É o momento da ambição É o momento da ambição Vamos curar o panda também, que levou um pouco de dano Ficar aqui É, temos de começar a avançar porque senão vamos Ah, este aqui ficou perto O eletrope para já O eletrope para já Que fica aqui Assim não estraga nada É menos um personagem a fazer espaço Para bem, agora o que querá Vamos ter que ter cuidado Vamos tirar PM Dramanita e vamos fazer uma coisa Vamos tirar alcance Destes 3 Vamos tirar alcance destes 3 O que é ótimo Peraí que ali já tem um glifo Vamos ficar aqui É, temos de começar a conquistar campo É, temos de começar a conquistar campo Porque senão o O boss vai avançar muito E vamos fazer a mesma coisa Vamos dar PA No Eka Gostava que o Eka conseguisse finalizar Mas não sei se vai dar Dá sim senhora Dá sim senhora Ok Menos algumas invocações no campo Queria bater naquela ali Mas não vai lá Eu não carreguei a cólera no turno anterior Não tenho sopro Não tenho sopro Não tenho sopro Não sei se será boa ideia fazer isto mas Deixe-me matar esta Dramanita Deixe-me matar esta Dramanita Ok Pobre Não tenho alcance Ok Já começa a ficar um pouco Confuso para aqui Ok Confuso para aqui Aqui Ok A máscara de classe Vai ficar aqui Ok Isto não é mal Ok Boa Ok Tem que ficar aqui Tem que ficar aqui Começa a ser complicado agora Porque os Os portais começam a estar um pouco maus para nós Atuas na diagonal O eletrope é que está a gostar muito Eu acho que vou matar o Ern Quando tiver tudo Esperai eu aqui não posso ficar senão vou curar o A merlete Ah isto não é muito bom Porque ele fugiu Estamos quase lá Onde é que está o outro? Ah está ali Não tinha visto Não tinha visto Vamos tirar a PM do Fistlora acho Acho que vou matar a Krar no último turno No próximo turno Ataque Não posso ficar aqui Ficar ali também não sei se é uma boa opção Não é possível nada Ficar aqui E dar PA na IOP Vamos lá ver se o ECA consegue matar Aquele ali Ah se desse crítico matava Mas ao menos vou poder terminar o meu turno aqui A cólera está quase a aproximar-se A IOP está bem posicionada Espera posso ir Posso avançar aqui Ataque Menos um Vou fazer uma espada de IOP Espera ai como é que eu vou matar a cavalinha Este daqui tem alcance Ok Ok Opa o panda já fez a tarefa dele Sinceramente o panda até podia morrer agora Mas acho que vou tirar reses Para preparar a cauldra Temos PLASTRÃO que eu nem sei se será útil Usar PLASTRÃO agora Porque isto está muito confuso Vai aqui O objectivo é mesmo sair dali Ok Kraten Estamos bem Ok acho que tenho que tirar bastante PM Se não estou tramado Ok perfeito Se a Dramanita vier não será problema Espera ai é agora É agora Vamos ter que usar sorte na IOP O N só tem uma casa possível para ficar Ah não tenho alcance Não tenho alcance Não tenho alcance Não tenho alcance O Balwin também não pode fazer nada Porque ele não pode atacar o Merlete Ahn Ahn Chegar aqui Para já não posso fazer realmente nada A Kraten tem que ficar viva Eu já ia fazer a punitiva na pessoa errada Já agora um crítico Ok acho que agora é a vez da EN ir lá para cima Este já jogou Ahn Não consigo matar Vamos dar PM ok A Kraten Ok agora o Eka vai matar Ah por ai vou matar normalmente Porque eu tenho que começar a vazar daqui se não estou tramado Deixam de haver espaços para mim Seria interessante eu até pelo portal Ainda não sei se vou conseguir Ainda por cima estou sem poder Qual é a vítima que eu vou escolher Vai ter que ser este Vou fazer brócolis também Devia ter feito antes Muita coisa divina Ahn Quem é que eu tirei a raiz da ultima vez? Foi do outro Pera ai O NT em linha de visão tem Vamos pôr este aqui E aquele ali Já estamos a ganhar espaço e isto já é ótimo Acredito Exato eu pus o vovo de sair também Porque Até para dar o boost de Neop Exato vamos ter que dar o boost de Neop Ardor Ardor Ai não consigo fazer isto Vamos bater mais para aqui Isto com oito personagens é horroroso É horroroso Mesmo que eles andem não há problema Portanto Mesmo que eles andem não há problema Até podia puxar a Yop Para já não há interesse Aliás eu até podia matar o Heliotrope Mas a missão é Nenhum aliado deve morrer E sinceramente eu acho que dá para fazer Com a Krah Vamos começar A avançar Assim no próximo turno eu consigo vir para esta zona aqui Ok Perfeito Vamos tentar dar boost de Neop Acho que é que Exatamente Potência Neop Quem é que precisa de PA? O Heliotrope Sou muito fãs mas Ficar aqui E vamos já partir Eu acho que ela mata Não vou arriscar Vou lhe dar por excesso A roleta A roda da fortuna E vamos para aqui É esta a cor É esta a cor Poder Mata Ui bati a 10 mil na cólera Sem portais nem nada Passava mesmo large Divina Divina O N vai conseguir tirar alcance Vamos em qual? Vamos em qual? Vamos lá para baixo A sério fogo? Vou ter que jogar com atalhos agora Quem é que joga? Ah isto é bom Se no próximo turno já matamos aí o pessoal Não Muito sinceramente Não parece que a gente vai morrer agora Mas é preciso ter calma O panda Na verdade o panda precisa de cura O Zubal como só está O Zubal como só está Ah pá se calhar matamos Não mas vamos trazer toda a gente para aqui Eu acho que é melhor Vamos trazer toda a gente para cá para baixo Tirar PM Minus dois Fica-me ao lado do adviser Akraa consegue vir Primeiro Espera ai ainda falta um portal Merda! Ui 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 o que é que eu fiz? Fiz merda! Ai não, não fiz nada, não fiz merda não. E tocou o telefone outra vez, meu pessoal. Ai que eu já ia fazer grande porcaria, meu. Quer dizer, se a Kram morresse até nos ajudava, mas... Não quero que ninguém morra. Ora bem, vamos ficar aqui. Só ficou lá em cima a N para já. Punitiva, vamos relogar a expiação também. Ok, foi lá para cima, isso é bom. 3, 3, 3, consigo ficar aqui. Menos 1. Vou ficar aqui para já. Vou dar PA. Já tem todos PA? Vou dar, então, isso. Depois já ainda não podemos atacar, é no próximo turno. Vamos fazer rush ao monstro. O monstro. É, mas eu preciso ter cuidado também com a cobra. Vou ficar aqui. Só pôr uma erosãozinha para ele. Acalá, bato tanto. Ui, se toda a gente tivesse batido, eu matava. Não. Não, ele não bate. Pois, ele não bate assim tanto. Ui, até me assustei. Este fez uma coisa estranha. O que eu posso fazer com o panda é até mesmo carregá-lo com os portais. E metê-lo nos portais. E depois a Yop faz cold drop pelo portal. Portanto, este já vai morrer. Quanto é que ele vai bater? Bateu só 70, pronto. Não foi assim tão mal. Pensei que batesse mais. Mesmo assim vamos nos proteger. Sobretudo aqueles dois ali. Ok, para já o Azul voltar a se aportar bem. Engraçado ninguém ter morrido ainda. Acho que o Eleni nem sei se está num piso bom ou mau. Vamos ter a sorte a tempo. Nem é mau que ele avance. Vamos deixar ele avançar. Para já ele não apanha ninguém no corpo a corpo. Não podemos ficar em linha deste. Vamos bater. Anda, borro. Espera aí. Não, não estamos em linha. Também estivemos em linha. Não estávamos em linha. Como é que eu posso fazer? Opa, eu não queria fugir muito. Vou deixar os meus camaradas matarem o monstro. Porque agora o meu objectivo é meter o Merolete lá em cima. Não estou em linha, não estamos em linha. Vamos lá. Mas a gente está a abrir. Supostamente tem um linha aqui. E há. E há. Tak. Epa, isto está sempre para abrir. E, tak. Anda cá para a frente. Isso, lindo menino. Espera a cólera, não é? Ok, a cólera não é neste, é no próximo. Vamos continuar a atirar-lhe PMs. Ok, excelente. Não tenho alcance. Esse cara até tem. Vá lá que eu depois consigo mexer-me, senão... Todos têm pé. Olha lá. Menos um. Se eu meter aqui... Ai perfeito, tenho que pôr a IOP ali. Ok. Espera, o panda tem que posicionar neste turno. Vou conseguir ali. Vou ficar aqui. No próximo turno acho que vou ter PMs para fazer isso. Estou com alcance, estou, se é bom. Assim tiro da Reds. Como é que vou fazer isto? Portal número 1 é aquele. Eu vou dar aceleração no coiso também, de qualquer forma. Assim é certinho que ele vai conseguir tirar. Já começam a ficar muitos glitches. Livros. Em campo. Só para confirmar uma coisa. Espera aí, vamos dar. Tinha o ardor. Podia ter dado ardor na ele. Deixa-me só confirmar uma coisa. O Coriander não tem... Onde é que está? Ah não, Nian. Espera aí, qual é o Nian? Eu estou a usar o Nian, não. Uff, não estou a usar o Nian, ok. E não sei se... Ah não, pelo portal, sou capaz de matar. Vamos dar aceleração. No Heliotrop. Espero que o Heliotrop não faça merda. Ele está cheio de PMs, ele consegue. Ok, não faças merda Heliotrop. Vai lá bater. Deixa-me ver se a ordem ficou bem. Ah, ficou. Uff. Ok, já podemos começar a bater neste também. Ninguém vai morrer. Espera aqui. Ah não, ele... Ele joga antes. Ei, que burro. Ele joga antes, meu. Eu acho que mate-me mesmo. Ah, eu espero que mate. Se não estamos bem, tramados. Roleta. Roleta de PM, não muito bom para nós, mas... Eu pesei nem erro. Reparei que ele jogava antes. Por sinal está sem boost. Com o puts, acho que sim. Ei, ele está invulnerável. Ei, estás a gozar. Ei, pois é, o gajo está invulnerável. Oh, que caraças. Ei, não me lembrei. Ei, este vai ter que... Bom, vamos matando o outro. O que já não é uma má coisa para se fazer. Isto está a ficar cheio de glibres, mano. Não estou a gostar muito. Não posso usar a arma. Não posso usar a arma. Peraí, quem é que mata? Martelo do mundo. Não posso usar a arma. Ok, estamos a começar a ficar sem espaço. Deixe-me pensar como é que vamos fazer isto. Pai, vou ocupar estes lugares daqui. Porque não... Ok. O cara devia ter vindo um pouco mais para a frente. Por acaso tenho linha de view. Ok, só falta um. Jesus. É que cada glifo tem um ultrame. Portanto, ele não pode calhar dentro de um ultrame. Como é que vais fazer isto? Primeiro pensei que vamos deixá-lo avançar. Acho que é o melhor que temos aqui. Ok, vou carregar a minha cólera. Assim também vou ter tudo... Tudo outra vez. Os buffs, tudo. Vou ocupar aqui. Eu tenho que ficar numa destas células ali. E depois o End tem que corromper para ir. Exato, o End corrompe. É isso. Já sei o que vamos fazer. Tu vais lá para trás. Que é para não fazer glifos aqui. A Cry igualmente. E eu vou para aqui. Visto de quanto é que dura? Dura 3 turnos. Vou usar na próxima. Portanto, eu não vou tirar PM. Porque eu quero que ele avance. E desta vez sem portais basta usar a... Ok, vamos chegar aqui. Parece que isto está a ir bem. Por acaso não me lembrei... Da... Da supermenor. Já temos os buffs disponíveis também. Ok, ele terminou no turno. Está ali o Enno. Só se a gente puser uma cenoura. Ah, uma cenoura não era mal. Vamos dar PA a Yop. Neste momento é a única pessoa que precisa de PA. O ECA vamos pôr aqui. Já podemos dar PA a Yop. E o ECA flip já não vai fazer mais nada do turno dele. Exato. Portanto, é só pôr uma cenoura. Aqui. Ehhh... Preciso meter aqui a cenoura. Ok, vamos meter cenoura ali. Assim o panda consegue tirar reses. Isso. Perfeito. Vamos buscar divina. Meu Deus este está cheio de livros. Vamos todos morrer! Ora bem, já posso tirar reses. Depois no turno da Yop ele fica vulnerável. Exato. O EG. Ahhh, esqueci-me de dar buff na Yop. Aqui está. Vamos desocupar aqui esta zona. O E não vai nos dar sorte. Seja qual for o lado que ele escolher. Tá... Tá bom. Eu só preciso tirar a PM. E ele já não faz mais nada. Aqui. Espero estar a fazer isto tudo bem. Vou dar buffs a Yop. Pega lá os buffs todos. Portanto, ele agora está vulnerável. Ou seja, agora vou ter que tirar boés de PMs. Basta fazer um sopro com a Yop. Exato. Vou fazer um sopro com a Yop. P, A, N, K, no Heliotrop se calhar. Se calhar vou parar a salvação. A boleta não é preciso. Está a acabar. Poder. Perfeito. Vamos fazer aqui. Putz. Só preciso tirar 2 PMs. Ou então meter um Asta. Também sei. Mas eu acho que eu fico um bocado madroso. Aliás, aqui. Já deu a dar sem as resis. Para confiar na tirada de PM do Eno? Não sei. Vamos confiar. Espera, já sei o que eu vou fazer. Peles casos eu não consegui tirar a PM. Faço aposentadoria. E a Yop consegue ir ali. Acho que foi melhor assim. Só não lhe consigo dar buffs, mas isso não importa. Vamos chegar aqui. Força é, não estamos a contar contigo. Menos de 3, perfeito. Seja para onde ele for, não vai conseguir fazer nada. Pôr baú aqui. Estamos em tempos de crise, precisamos do nosso baú. Isso. Oh shit. Este baú vai-me foder. Ei, não tenho liberação. LOL. A sério que o baú vai... Estás a gozar? O que é que eu posso fazer? Vou ter que matar o baú. LOL. O baú poderia ter vindo daqui? A sério, mano. Bom, já não é muito mal conseguimos passar o calaboço com um score de 300. Isso, lindo menino. Portanto, está tudo a pronto. Vou dar potência na Yop. Ui, isto é o panda. Era o panda, não era a Yop. Oh my god. Isto está cheio de gleeves, meu. Espetacular. Tudo porque o eca também ficou na frente. Vai, uma cólera que batia. Batia imenso. Fizemos um místico também. GG. Pff, foi complicada esta treta. Fizemos o score de 300, nice. Dropamos as patas também, nice. Acho que houve alguém que fez aí o místico. Porque nós não usamos arma. Cuidado, fizemos o místico, sim senhor. Bem jogado. Eu é que quis fazer o místico. Senão já podíamos ter matado um aeroleto com as armas. Upei a guila. Uuuu, upamos a guila. GG. Ainda dropamos estas lamelas que valem bastante. Tanto é isso. Eu é que ando a carregar esta guila as cortes. Estou a brincar. Foi bem jogado. Epá... Não foi difícil, sinceramente. Mas... Já fizemos calabouços aqui mais difíceis. Em termos de score de 300. Mas mesmo assim... Tínhamos de ter cuidado com o mero led. Que só podemos atacar com a cóldra. Porque se atacarmos normalmente com feitiços. Todos os personagens voltam para a posição inicial de combate. E na posição inicial de combate havia montes de glifos. E se você terminar o turno dentro de um glifo, morre. Portanto, bem jogado. GG. Reencontramos-vos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste. O telefone voltou a tocar. Mas desta vez só ligaram uma vez. Portanto, temos que agradecer por não terem telefonado mais do que uma vez. Portanto, é isso pessoal. Até ao próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.